Bora pra mais uma aula. Presta muita atenção no que eu vou te falar. Talvez seja um dos conteúdos mais importantes que você vai ouvir durante toda a Academy. Isso vai alinhar você ao desenvolvimento profissional. As pessoas, elas têm mania de esperar a próxima coisa para começar. Quando eu tiver aquele computador, quando eu tiver aquela casa, quando eu tiver aquele carro, quando eu tiver aquela vida, quando eu tiver. É como se fosse uma alucinação que te prende ao futuro pelo que você não tem no agora. É como se as pessoas ficassem trancadas e trancafiadas num futuro de que elas acham que vão realizar. E isso é um puta problema quando você está começando a desenvolver um negócio. Por quê? Você acha sempre que você precisa do próximo segredo para começar efetivamente a ter resultado. E na real, você deixa de aplicar porque você está esperando efetivamente um segredo cai do céu. Você está efetivamente esperando alguma coisa que responda a uma pergunta que nem existe. A uma pergunta que você simplesmente não sabe nem fazer. A uma pergunta de, tipo, o que falta? O que eu não tenho e o que ele tem? A gente está acostumado a olhar para o palco do outro e não se preocupa em entender como estão os bastidores, a zona que é os bastidores, a zona que foi para um cara chegar em alguma coisa. E a gente acha, por pura ignorância, que esse cara, o Marçal, ou outros caras que você admira, simplesmente tem um segredo escondido, enfiado em algum lugar que você não sabe. E você deixa de começar com o que você tem agora pela viagem alucinada de eu só começo quando eu tiver o grande segredo. Eu só começo quando eu tiver aquilo, aquela coisa, aquele conteúdo, aquele conhecimento. E eu estou aqui para dizer na tua cara o que você precisa agora é ação. É apenas fazer o que precisa ser feito para que tudo se transforme. Então, presta atenção. Quanto mais informação, mais difícil de colocar em prática. Você ainda não está pronto para adquirir a sua própria habilidade. Então, você começa a ver um monte de coisa, um monte de informação, um monte de gente fazendo a mesma coisa, às vezes, só que jeitos diferentes e você não consegue ter a sua própria habilidade de desenvolvimento. Eu gosto muito de um exemplo, que é o exemplo da autoescola. Presta atenção. Quando você começa a dirigir, você, às vezes, tenta dirigir com um amigo, com um primo, com um namorado, namorada, etc., que deixa você tentar dirigir. Mas, quando efetivamente você vai para uma autoescola, você começa, inicialmente, nas aulas teóricas. Você começa a ler e entender o que é aquele novo mundo que aparece para você. O que é aquele novo mundo que vai fazer parte do seu mundo que você precisa assimilar. e você começa a estudar, estudar, estudar. Depois, você vai para a aula prática. Quando você vai para a aula prática, você senta a primeira vez num carro e é informação para caralho. Você precisa ligar a seta para a direita e para a esquerda, você precisa ligar o limpador, você precisa soltar e abaixar o freio de mão, você precisa ligar o carro, você precisa prestar atenção nos retrovisores e tudo ao mesmo tempo agora. Você precisa saber de tudo, tudo ao mesmo tempo. E você se vê num mundo que você fala, caramba, esse mundo é complexo. Porém, a tua vontade de dirigir é maior. Então, você se coloca à prova daquele novo mundo para que exista um novo mundo pela frente. Então, você começa a tentar. A primeira vez, você erra, você deixa o carro morrer, você esquece uma seta, você não olha no retrovisor, o instrutor precisa chamar a tua atenção e você começa um desenvolvimento. Se você deixar o carro morrer a primeira vez, a tua atitude não vai ser buscar outra autoescola, não vai ser buscar o próximo conhecimento, vai ser criar habilidade. Você sabe que existe um processo, você sabe que você liga o carro abaixo do freio de mão, você coloca pela embreagem, você vai soltando e você começa a desenvolver a habilidade. Você não simplesmente vai buscar uma nova autoescola porque você deixou um carro morrer a primeira vez. Então, você começa a adquirir habilidade, habilidade, habilidade. Os primeiros passos que você recebe são processos. Você, por exemplo, vai fazer uma baliza, você precisa girar o volante três vezes para um lado, duas vezes para o outro, olhar o ponto de entrada, o ponto de saída, etc, etc. Você busca seguir um processo, beleza? Esse processo, ele é repetido, 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 até que você cria habilidade. Você vai, então, fazer a tua prova na autoescola, você pode reprovar, você pode aprovar. Se você reprovar, você não vai sair por aí buscando outro curso. Você vai simplesmente tentar de novo, buscar mais habilidade, mais habilidade, você vai treinar. E você treina, treina, treina e você, enfim, tira a tua carteira de motorista. Quando você passa, enfim, na autoescola, que é uma emoção do caralho, porque você se testou, se provou, desenvolveu e conseguiu, você começa a efetivamente praticar sozinho. E essa prática sozinho vai gerando mais habilidade, mais habilidade. Você, então, se depara numa vaga de um shopping que você precisa entrar de ré. Porém, você só aprendeu a entrar na vaga, na baliza. você não vai procurar outro curso para te ensinar a entrar na porra da vaga de ré. Você vai tentar, você vai fazer, porque você já conhece, você já está criando habilidade. Então, você vai tentar. Você pode não conseguir de primeira, você pode demorar, você pode ratear, travar, mas você vai tentar. E quando você conseguir, você adquiriu mais uma habilidade baseado em um processo que você já aprendeu. Você aprendeu um processo e vai adquirindo habilidade. Quando você encontra uma vaga de 45 graus, você não simplesmente vai buscar outro ensinamento. Você não simplesmente vai entrar em um curso que vai te ensinar a entrar numa vaga. Não, cara. Você já adquiriu a habilidade e você já está construindo a tua própria verdade. Quando você faz essa construção, chega uma hora que você percebe, você está falando no celular, você está mexendo no som, você está conversando com a pessoa do lado, você está olhando para todos os retrovisores, você está fazendo tudo ao mesmo tempo. E se você voltar lá na autoescola, você para e pensa, gente, eu consegui. Eu adquiri habilidade. Dentro de um novo negócio é a mesma coisa. Você vai adquirindo a habilidade necessária para desenvolver a tua própria verdade no desenvolvimento do negócio. Você não simplesmente vai buscar informações loucamente. É lógico, você resolve ser um piloto de corrida. Você vai desenvolver, você vai buscar conhecimento, aí sim você se especializa. Você busca conhecimento para se especializar. Não quer dizer que você não saiba dirigir. Quer dizer que você precisa de mais uma habilidade. Então você vai atrás dessa mais uma habilidade. Ah, eu preciso aprender direção defensiva. Ok, você vai buscar uma nova habilidade, vai aprender isso. Mas não quer dizer que você não saiba dirigir. quer dizer que você está adquirindo a habilidade. Você aqui está aprendendo tráfego. Você está aqui para aprender a magia de tirar pessoas do ponto A e levá-las para o ponto B. Fazer o tão fabuloso tráfego. Mas amanhã você quer aprender mais sobre automação de tráfego? Show! Você vai se especializar. Amanhã você quer aprender mais sobre copy? Show! Aqui dentro da Academy você vai poder fazer isso. Porém, não adianta eu te entregar um novo conteúdo se você não teve capacidade ainda de adquirir a tua própria habilidade. Então você precisa entender que você precisa criar esse processo de verdade e de habilidade para então avançar. E aqui na Sabem Play Academy você já tem o que você precisa. Você não precisa sair por aí feito louco buscando um monte de informação. Isso só vai te prejudicar. São muitas verdades para uma pessoa que ainda não sabe construir a sua própria verdade. E isso te causa muitos conflitos. Isso te causa muita perturbação. E isso não vai fazer você um profissional melhor. Pelo contrário, você só vai conseguir sair efetivamente da onde você está quando você adquirir a tua própria habilidade. O que gera resultado efetivamente é conhecimento aplicado. Você precisa aplicar para então colher. Se você não tem disposição de aplicar o que eu vou ensinar para você na Sabem Play Academy, o que os meus profissionais, a minha equipe vai te ensinar, por favor, faça um favor para você e para a Sabem Play, para esse curso agora. A gente só quer que você continue se você tiver a coragem de aplicar. Se você não tiver colhão para isso, para agora. Esse negócio não é para você. Você aprender sem aplicar é perda de tempo para você e para mim. Eu construí esse mundo para te entregar e você simplesmente desdenha dele. E você simplesmente não tem coragem de sentar e fazer. Sentar aí onde você está ou em qualquer lugar do mundo. É só você sentar e fazer. O resto está mastigado aqui para você. Então, se você não for aplicar, para e bora aprender a aplicar. Só os melhores se manterão de pé. Bora juntos. Tchau, tchau.